Então, quinta-feira, a Lua permanece na constelação de Câncer. Por volta de 5 horas da manhã, a Lua já vai entrar no seu quarto minguante. Esse momento de quarto minguante é quando a Lua faz uma quadratura com o Sol, fazendo um ângulo aí de 90 graus. Então, onde ele marca ali o quarto minguante ou também o quarto crescente. O quarto crescente também é uma angulação de 90 graus ali entre o Sol e a Lua, tá? Então, esse é o que marca, um ângulo de 90 graus entre o Sol e a Lua, marcando, então, o início aí da Lua minguante, trazendo força principalmente para as raízes, para o solo. Então, esse momento aí de plantios, momento de podas também maravilhoso, tá? É momento de plantar e ir para o solo. Então, com a Lua em Câncer, você pode, nesse momento, fazer plantios aí de ervas ou hortaliças folhosas. Lembra que a gente falou no domingo especial, né? Um dos direcionamentos para que você possa produzir hortaliças na chuva é justamente trabalhar nos melhores ritmos, tá? Então, você plantar as suas folhosas aqui e agora na quarta-feira, tá? É um excelente momento. Na quinta. Na quinta-feira é um excelente momento, porque vai estar com impulso para as folhosas, impulso para desenvolver melhor essa estrutura das folhas. E sem falar que nós estamos na Lua minguante, porque é muito importante trazer esse impulso para as raízes. Então, a planta vai trazer impulso para as raízes, para o enraizamento, mas com foco na produção de folhas, mas com foco na produção da fibra da planta, né? Então, com isso, ela vai ter mais resistência nesse aspecto para que ela possa passar por esse momento climático que muitas das vezes não é tão adequado assim para as folhosas, para as hortaliças folhosas, que é um momento de muita água e, às vezes, muito calor, certo? Então, as hortaliças folhosas são originárias aí, climas mais temperados, tá? Então, por isso que muitos agricultores param de produzir hortaliças nesse período, porque não tem condições. Então, quinta-feira é isso, tá? Por volta de 19 horas, então, vamos ter um trígono de força para a folha novamente, então, entre a Lua e Vênus, que está na constelação de Escorpião, olha que incrível! Então, aí, potencializando mais ainda a sua produção de folhas, tá? Então, folha também você pode fazer plantio de madeira, tá? Você quer madeira, então, vamos lá, o eucalipto, o mogno... É, o capim, né? Capim! Você plantar as capineiras aí... Maravilhoso! Muito bom! Sobeu massa! E esse, esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8h e 8h da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe!